Trago a saudade no peito e a dor no coração De relembrar meu passado na velha estrada de chão Estrada de chão, seu tempo se foi Cadê a peonada, oeira e bois Cobriram de preto a estrada de chão E mais preto é o luto do meu coração O passado morreu, só ficaram lembranças E morre comigo a dor se esperança E ainda se ouvir nas reem cruzilhadas Um berrante tocando, chamando a boiada Grita o peão, ei boi Na estrada de chão, vai boiada Grita o peão, ei boi Na estrada de chão, vai boiada Alegres pousadas com meus companheiros Que há muitos janeiros, não sei onde estão Cadê ferreirinha, João boiadeiro Gonzaga mineiro, e o negro tião Que arriscava a vida em cima do arreio Em todos os rodeios, em todos os rodeios Na estrada de chão, vai boiada Meu parque esporas, meu laço e arreio Que há tempo no meio, das traias guardei Meu velho berrante, enfeita a sala E ao lado as medalhas, que colecionei Meu cavalo vai, relincha no pasto Sentindo o desgaste, e o tempo lhe fez E a passarada, que alegra o sertão Porjeia cantigas, na estrada de chão Grita o peão, ei boi Na estrada de chão, vai boiada Grita o peão, ei boi Na estrada de chão, vai boiada A assedção, vai boiada E a passarada de concentration Obrigado.